Chegando pertinho já do André Mantovani, porque hoje é dia de Revista Autostal. Tudo bom? Oba! Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Porque a gente tem falado coisas boas sempre, né André? Sim, sim. E aqui a gente, nesse quadro, a gente procura sempre fazer de forma indireta o que a gente vai falar de forma bem objetiva hoje. Pois é, vamos falar sobre o poder da palavra. Tá aí uma coisa que muita gente não para pra pensar muitas vezes. Só que existe realmente uma força muito grande nisso tudo que a gente, não só no que a gente fala, mas também no que a gente pensa. Porque uma coisa tá ligada na outra, né André? É. O que a gente pensa pode influenciar uma situação, algumas pessoas. Uma palavra solta ao vento, ela se torna uma verdade e uma manifestação energética da realidade que a gente vai viver. Então tudo que a gente fala, toda a nossa palavra, ela tem um poder, ela fica guardada guardada no universo. Então às vezes você tá passando por um momento ruim, uma dificuldade, um momento de desafio, é porque de repente você não prestou atenção, não só nos pensamentos, mas também no que você tem dito pras pessoas. Por exemplo, aquela pessoa que vive dizendo assim, ah, eu não tenho sorte no amor. Você já viu? Você acha que você vai ter sorte falando um negócio desse? Exato. Como é que você vai fazer que as energias conspirem a seu favor? Falando uma coisa assim. Porque você já afirma, né? Aí tem um segredinho também. Tudo que a gente fala no presente e em forma de afirmação ou de agradecimento, cria mais força no universo. Então se eu falo, não tenho sorte no trabalho, não tenho sorte no amor... É como se você reafirmasse uma situação o tempo todo. Porque o pensamento é uma crença. A fala, a palavra, ela materializa essa nossa crença. Então, sabe aquela história do orai e vigiai? Que é uma parábola bíblica, mas que a gente sabe que pode levar pra vários aspectos da vida. Então, orai, quer dizer, colocar na palavra e vigiai o que você fala. Então por isso que é importante, todas as religiões fazem oração, invocação, todo ritual tem uma invocação mágica, tudo que nós vamos fazer, nós dependemos da força do pensamento e da vibração da palavra. Então isso é muito importante. Pessoas que xingam, que vivem falando palavrão... Blasfemando. Blasfemando, ou então, sei lá, até desejando mal, praguejando pra outras pessoas. Isso é uma energia que você vai criando como uma crosta. Sabe limbo de pedra que fica um tempo na água parada? Esse limbo que cria a palavra negativa, o pensamento negativo, cria esse limbo dentro da nossa energia e no nosso campo áurico, dificultando inclusive a proteção espiritual de atuar e de trazer vibrações positivas. Você falou uma coisa muito interessante a respeito dos palavrões, né? Tem muita gente que usa o palavrão habitualmente, já. Por mais que esteja falando aí, conversando normalmente, em situações até de trabalho, e coloca um palavrão ali no meio como se fosse parte do dicionário comum, do dicionário normal. É verdade que ele pode, inclusive, sujar o chakra da garganta? Sim. Nós temos vários chakras no corpo, mas os mais importantes a gente sabe que são aqueles sete que a gente já falou aqui no programa. E tem o chakra aqui, o laríngeo, que é o da comunicação. Se a gente começa a falar muito palavrão, o que que acontece? Também a carga emocional que a gente coloca dentro dessas palavras. Isso desequilibra não só o chakra cardíaco, o laríngeo, como o cardíaco, o espiritual. Vai dificultando. Então, os chakras, eles rodam numa frequência horária, no sentido horário. Se eu começo a desequilibrar, cada um deles começa a vibrar numa situação, numa vibração diferente e sempre no sentido anti-horário. Uma vez eu ouvi de uma pessoa bem evoluída, uma pessoa que medita bastante, dessas que a gente deve seguir como exemplo, que é difícil colocar em prática, é óbvio que é, né? Imagina que eu também não sou essa coisa que coloca... Às vezes sai um palavrão, a gente fica com raiva, é difícil. Mas nos momentos mais difíceis é que a gente tem que se colocar à prova, sem dúvida, né? E ela deu uma dica interessante, assim, por exemplo, aconteceu, sei lá, dei uma topada aqui no canto, é difícil não soltar um palavrão, né? Porque dói tanto. Mas até pra aliviar a dor. Mas aí ela me disse assim, se você falar uma palavra bonita, você consegue até mudar a energia do que tá acontecendo naquele momento. Então, sei lá, bateu ali, ai, que flor de laranjeira, em vez de falar aqui, sabe que a gente não pode falar aqui nesse horário, entendeu? Sim, sim, sim. Solta uma coisa bonita em vez de soltar um palavrão que muitas vezes você consegue transmutar a energia do que tá acontecendo. É uma dica importante, muito legal. Porque existem estudos, inclusive, que comprovam, sabe plantinhas? Eles colocaram uma plantinha que ouvia só música clássica, uma plantinha que ouvia músicas pesadas, com palavras pesadas, uma planta que só ouvia músicas de amor. As plantas que mais se desenvolveram e que mais tiveram vitalidade eram plantas que tinham sempre emanações de carinho, manifestações de amor, de tranquilidade. Então, isso tem sentido o que você acabou de dizer. Por quê? A palavra cria a energia do ambiente. Tá vendo? Uma casa onde as pessoas brigam, se desentendem, umas xingam as outras, é diferente de uma casa onde isso dificilmente acontece. Você sente na vibração, na energia. E a mesma coisa no ambiente de trabalho. Isso afeta tudo, né? Afeta tudo. Se você tem um chefe, ou se você é um chefe, uma pessoa que tem um cargo de liderança e usa o seu poder de palavra de uma forma inadequada, você cria um peso e afeta até a criatividade das pessoas que estão ali trabalhando. Olha, tem várias opiniões das pessoas nas ruas a respeito do poder da palavra que eu quero mostrar pra você e também tô doida pra saber qual é. Vamos lá. Vamos ver? A gente já comenta aqui no estúdio? Vamos lá. Não, eu não acredito no poder da palavra, porque muitas vezes a gente fala uma coisa e depois tem que voltar atrás. Então, a nossa palavra não é tão poderosa assim. Eu acredito sim. Basta a pessoa ter fé, entendeu? Que a gente consegue tudo. Agora, se você é uma pessoa que não é desanimada da vida, esperando que as coisas venham até ela, ela nunca vai conseguir. Não adianta eu falar, eu consigo, eu posso. Mesmo que você se esforce e tudo mais, tem coisas que infelizmente a gente não consegue fazer, né? Lógico, a palavra realmente tem uma força bastante significativa, né? Porque você fala aquilo que você pensa. Eu acho que o poder da palavra, ele é muito importante, ele influencia bastante. Não só o poder da palavra ajuda, mas se você tá determinado que alguma coisa aconteça, eu acredito que ela coopera pra que aquilo se concretize. Eu não concordo com o primeiro entrevistado que disse que a palavra não tem força, porque a partir do momento que você tem que voltar atrás do que você disse, já mostra a força e o poder da palavra. Então, foi meio contraditório, né? Foi. Também achei pouco contraditório. Talvez ele confundiu aí palavra com honra. A gente tá falando do poder energético da palavra. Honrar a palavra é outra coisa. Mas a palavra tem poder e aí eu trouxe algumas dicas pra gente fazer nossos rituazinhos na hora que você vai pedir pro seu anjo da guarda ou pro guia, pra entidade, pra divindade que você acreditar. Então, o que a gente pode usar pra pôr a força na palavra, Rê? A gente pode usar as velas de acordo com as cores. Lembra que eu já ensinei aqui no programa e tô sempre repetindo, cada cor tem uma vibração. Então, a gente vai unir a vibração da cor da vela com aquilo que a gente tá desejando. Tá. Então, por exemplo, eu tenho aqui a amarela, que é a cor da prosperidade, da inteligência, da clareza mental. A azul, que é a proteção, prosperidade no trabalho. A vermelha pra pedidos emergenciais e assim por diante. Agora, o que é mais importante que eu quero ensinar hoje aqui no programa? Nós vamos usar sempre esses três dedos, o polegar, o dedo indicador e o médio. Os três? Os três. Por quê? Porque são os dedos da varinha de condão. Como a gente seguraria a varinha assim? Isso, na magia branca. Tá. Então, mão direita é quando eu quero pedir algo para o universo. Então, tá aqui a minha mão direita. Aí, vamos supor que eu quero deixar essa varinha de condão mágica. Eu quero, eu preciso deixar a minha palavra com uma força mágica. O que que eu vou fazer? Eu posso usar, por exemplo, aqueles olhinhos que eu trago aqui, o óleo de consagração, por exemplo, pedida de amor, eu uso de amor. De repente, é de prosperidade, eu uso de prosperidade. Ou aqueles pozinhos mágicos que eu trago. Então, o que que eu vou fazer? Vou usar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu quero pedir para trabalho. Pega um pouquinho assim. Só você fazer que nem perfume. Isso. Isso. Na mão direita. Isso. Você vai passar nos dedos. Cheiro bom. Cheiro bom, né? Nossa, isso. Canela, cravo. Bom, então a gente consagrou aqui, ó. Passou o olhinho, né? E aí, eu vou fazer a oração com esses três dedos na frente da minha boca. Assim? Assim. Porque é como se a gente estivesse fazendo um filtro espiritual e mágico para que a minha palavra ganhe força, ganhe poder dentro daquilo que eu estou desejando. Você está potencializando a sua palavra. Você está potencializando o poder da tua palavra. Olha que legal. Então, eu vou fazer um salmo, vou fazer uma invocação, vou fazer um pedido... É como se eu colocasse um microfone aqui na frente. Exatamente. Quem trabalha com televisão já pensa em equipamentos. Isso. Agora, qual a diferença? A mão direita, eu peço. A mão esquerda, eu agradeço. Ai, que legal. Então, direita para pedir, esquerda para agradecer. Sempre com os três dedinhos. Agora, muito legal que eu trouxe hoje, que eu não posso deixar de falar, é assim. Perdão, que é uma coisa bem difícil. Eu perdoo, eu me perdoo, eu te amo, eu perdoo você. A gente pode usar ou esses olhinhos, ou a gente pode usar também um bálsamo que eu faço, que é de perdão. Então, é com essências que ajudam no perdão. E olha, olha o cheirinho. Passa o dedo aqui para você ver. A esquerda agora. Você vai passar na esquerda. Ai, que gostoso, tão suave. Suave, cheirinho de violeta, para trazer para a gente também esse poder de transformação. Muito bom. Não tem o bálsamo... Então, para o perdão com a mão esquerda? Com a mão esquerda, o bálsamo ou essência de violeta. Faço aqui, ó. Pego. Se eu quero, posso passar um pouquinho no chacra cardíaco, que é o chacra do perdão. E coloco aqui, olha. Eu te perdoo, eu me perdoo, eu perdoo você, eu amo você. Porque o perdão, ele tem que vir com a força do amor incondicional. Interessante. Então, são os três dedinhos. Esquerda recebe. É só eu decorar isso. São esses três dedinhos. Esquerda recebe, agradece e na mão direita a gente pede, doa. Tá certo. Tá certo. Bom, antes da gente continuar com as dicas aqui, eu quero só lembrar você que muitas pessoas estão se perguntando em casa. As previsões, cadê o signo? Deixei pra você falar. Hoje é quinta-feira, cadê a carta da semana? Fiquem tranquilos, tudo isso vai continuar no Revista da Cidade. Nós só fizemos uma adaptação com relação ao dia em que o André vai fazer essa participação. Então agora, as previsões dos signos, carta da semana, tudo isso a gente vai ter às segundas-feiras, tá? E além do anjo, que já vem às segundas-feiras sempre, né? Isso, porque eu fiquei bastante feliz com essa mudança que o nosso diretor propôs, a produção, porque eu acho que o início da semana realmente é na segunda-feira pra A gente começa no dia certo, né? Então a gente vai começar no dia certo. Então ao invés de ouvir de terças e quintas, eu venho às segundas e fico um tempão aqui com vocês. Que delícia, gente. Segunda-feira tá de volta. Você acredita? Coisa boa, né? Eu amei também. Pertinho aí. Bom, eu vou dar um recadinho e volto já. Tá bom, te espero. E a gente continua com as dicas aí a respeito do poder da palavra, tá bom? Vai lá.